O Nog é adaptivinha, eu largava tosado na cara dele, como se não tivesse amanhã. Ele é bom, pô. Eu não achei. Viu, baseira. Tá vendo esse jogo aqui. Caralho, mano. Estou com 3. Agora estou ficando ameaçado. Estou indo para o rolê demais. Ah, não. Estou tomando cheio. Joga uma brincadeira. Que milha. Que salve. Meu objetivo é vivo. Descobar. Meu Deus, me abasta. O que é o inimigo? O que é o inimigo? O que é o inimigo? Oi, Shane. Oi. Se eu comprar esse jogo aqui, deve voltar a jogar todo dia, mano. Que bagulho. Tomei granata, mano. Ah, não. Vou voltar a jogar todo dia, mas... Botar, né? Teorizar, né? Nosso KD, né? Nosso Camperage. Cara, é muito ruim. Tá bom, mano. Nossa, puta. Vou botar bombazinho na pesada. A gente jogou um... Eu vou comprar até um headset, ó. Muito mancada, mano. Ah, não. Agora que o pai tá com o cartãozinho de crédito ainda. Coisa boa, bebê, ó. Capturando essas zonas é a sua única prioridade. Momentum aumentando. Continua indo. Tão estudo de fluxo. O meu também vai tá aqui em questão de seguidos. Pipeline de inimigos, inbound. Tô aqui, velho. Tô aqui na frente desse jogo. Tô aqui pra carregar na analogica, mano. Tô seguindo jogar, velho. Aqui é pra lá. Ah, mano. Tô vendo, viu. Ah, esse jogo, mano. Tá falando? Tô, tô. Tô, tá bom. Tentei pedir aquele cartãozinho lá. O Red da... Lá do banco Inter, mano. O cara não pediu. Me dá pra nada. Não dá não. Eu pedi na... Eu pedi da... 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 Da Nubank, mano. O cara botaram o... O cara é o... O cara é o... Tem vant. Tô nuke aqui, mano. Mano, tem muito camper, mano. Que? Tem que ficar. Eu sou o camper E eu? Mano Pô, mas eu sou o camper mano Por que que eu sou o camper mano? Sou fadão E aí A BADAM de cima É bem nessa porta mano Eu tenho 16, mano Ah, não, tem muito bom tá campeão e e o 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